Galera, aqui com mais um vídeo do começo do vídeo aqui do canal Matheus aí Então, meu nome é Matheus e então vamos uma partida aqui no Brawl Stars pra vocês verem Como se joga Brawl Stars, a primeira vez que eu jogo galera e só tenho morte Morte é Piper galera, andando com o Brawl que eu tenho um bom galera Então, bora lá pro vídeo né Então, galerinha, vamos hoje tentar ganhar 5 partidas de uma vez galera Mas eu acho que não vou conseguir porque eu sou muito boot, sério, sem zoeira Sem zoeira nenhuma, eu não sei jogar Brawl Stars E olha aqui esse mapa que eu não gosto muito de jogar, eu vou falar na real mesmo galera Eu não gosto de jogar nesse mapa galera Opa, Leon, Leon Então, galera, é... pra quem não tem Brawl, galera Poco Brawl, se inscreve no canal e deixa o like que vocês vão ganhar um Brawl ainda hoje galera Tô falando sério, vocês vão ganhar ou o Corvo ou o Leon, fica vendo Quem deixar o like e se inscrever no canal vai ganhar o Leon ou o Corvo Vai ganhar uma lendária aí galera Eu não sei qual vai ser a lendária, vai ser uma lendária ou um mítico Vamos lá Copia, ruxar Eita, preula Eu acho que eu não vou ganhar essa partida, não tô sem power cup nenhum Então, galera, eu acho que eu não vou ganhar essa partida, galera Tô sem power cup Olha, tá com 3 power cup E ainda tava super Eita, preula Olha a parpa, galera Ei, de carlinhos ferrado Poder estrela Olha Olha a Piper Nossa Vou pegar os power cup tudo Nossa, galera, roubei o power cup e fugi, galera Tô com 2 power cup, galera Se eu ganhar, galera, eu sou pro player Se eu ganhar, eu sou pro player Pra quem ainda não é inscrito, galera Se inscreve aí e deixa o like, galera Vou esperar Vou esperar até deixar o like aí, galera Começo do vídeo, galera Primeiro vídeo, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal aí, galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, Maria Opa Opa Calma aí, galera Vou dar uma pausa aqui, galera E eu acho que eu vou perder, galera Daqui a pouco eu encontro vocês, galera Falou E aí, galera Aqui, eu tô de volta aqui mais uma vez, galera Cheguei, 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 chegando Ganhei 6 troféus, galera Olha o que o troféu Eita, preula Olha o que o troféu Tô quase no 7 mil, galera Então Ai, eu tô com morte Eu vou jogar uma de par Não, acho melhor eu tô de morte Não quero perder o meu troféu, galera E por favor, esse foi o vídeo de hoje Não deu pra ganhar 5 partidos, galera Mas Tentei, né